aconteceu. O Barba foi a um evento em Niterói, no Rio de Janeiro, mas chegando lá, se deparou com zero pessoas e ficou discursando para ninguém. No final, ele reclamou, falou com o prefeito, disse aquilo e passou uma das maiores vergonhas. É claro que você não vai ver isso em qualquer lugar. Outra coisa que você não vai ver é que os apoiadores do nosso capitão no Congresso estão articulando uma CPI para partir para cima dos presentes que o Barbudo recebeu nos anos anteriores, porque ele mesmo diz que recebeu 11 contêineres, saiu da presença com 11 contêineres e apareceu o bendito vídeo dele com os 11 contêineres. Agora o pessoal está indo para cima dele. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, eu sou o Léo Milão, fala aqui do Rio de Janeiro, eu lhe pergunto de onde é que você está nos assistindo. Comenta aqui abaixo, é claro, para que nós possamos saber até onde o nosso conteúdo chega, tá? Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, só peço duas coisinhas. Acesse o like e se inscreva no nosso canal. O capitão ainda pode contar com o seu apoio? Se sim, comenta eu apoio o capitão. Tá aqui. Você apoia a volta desse casal maravilhoso? Se sim, comenta volta capitão e volta Michelle, o verdadeiro casal mais bonito do Brasil. Vamos começar com as coisas que faz Niterói e depois o vídeo dele com os 11 contêineres. Pessoal, 3 da tarde, dia 2 de abril, Niterói está totalmente parada, porque o Lula está aqui na nossa cidade. Evento lotado. Está aqui, como você pode ver, ninguém consegue andar e está muito cheio, pessoal. Está bem desconfortável. Está bem? Olha aí, vai. Ninguém, ninguém. Bem, bem, bem lotado, pessoal. Bem cheio do evento do Lula com o Rodrigo Neves. Ninguém foi ver o Barbuda. Olha aí, começa aqui o lance dos 11 contêineres. Olha aí, ó. Sabe o que que é alguém sair da presidência com 11 contêineres de acervo sem ter onde? Pô, você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Qual seu app de vídeo? Aí ele fala, porque eu trabalhei mais, porque eu fiz mais e aqui e tal, os 11 contêineres, pessoal. Vou deixar bem alto aqui para que vocês possam ouvir, tá? E aparece ele mostrando os presentes. Mostrando tudo aí, ó, mostrando tudo. Tem que ver aquele pessoal que fala de joias do capitão. Vocês estão aonde, hã? O Barbuda falando que saiu com 11 contêineres, hã? Vocês estão aonde, meu amigo? É, rapaz, é, rapaz. Vocês estão vendo aí como é que as coisas são, né, pessoal? Você apoia que ele devolva tudo? Se sim, comenta, devolve, barba. Agora eu quero lhe fazer um convite, é, convite esse, para que você torne-se membro do nosso canal. Basta você vir aqui no nosso canal, tem a opção de seja membro. Você vai clicar aqui e tem diversos benefícios, como o seu nome ficando em azul, tá? Com uma estrela em azul, enfim, ao redor dela. Um negócio bonito que dá um destaque no seu comentário. Com isso eu posso observar melhor o que você fala. Outro benefício é você participar das nossas lives do grupo dos membros do canal. Que vão acontecer segunda, quarta e sexta-feira, tá? Outra situação é um grupo em que vão estar somente os membros ali. Vamos conversar, bater um papo, né? Vou atualizar primeiro os vídeos que eu vou soltar no canal. Eu mando primeiro no grupo de membros, tá? Então eu lhe convido para você fazer parte. Para você fazer parte é muito fácil. Vai estar aqui no nosso canal, você clica em seja membro. E tem um valor baixíssimo que você mal consegue tomar, comer um salgado com suco natural. R$ 7,99 por mês. Você tem todos esses benefícios que eu acabei de listar e vou adicionar ainda mais, tá bom? Aqui então, você vai no canal, clica aqui em seja membro. Ou então, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui para você poder acompanhar conosco. Vamos dar início aqui que tem muita coisa boa, tá? Incêndios, seca severa, nuvem de fumaça e estiagem do giro. A situação de emergência em Roraima. É, coisa boa, né pessoal? Coisa boa, paiinho, ele sabe sambar, ele sabe sambar. Metrópole, alerta de queimadas em 2024. São os mais altos dos últimos sete anos. Roraima é o estado com o maior número de alerta de queimadas até o momento. Brasil, registra grande alta dos focos de calor dos últimos dias. Antes tudo era culpa do capitão, hoje é culpa do calor agora. Metrópole ali, é culpa do calor. Tá quente demais e aí é culpa do brincadeira, né? Servidores federais da área de educação iniciam greve nacional. Eu lembro uma coisa, tá bom, professores, tá? O nosso capitão, ele deu 33% de aumento. O maior aumento da história para os professores. Mas eu vi vários aí debochando, dizendo que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. É verdade, não tem de fato nada a ver com a outra. Já que o paiinho vetou o aumento, uma coisa, professores, não tem nada a ver com a outra. Sigam os seus salários, tá bom? Projeto do Filho do Barba, recebe autorização para captar 1 milhão e meio. Coisa boa, o Brasil voltou. Voltou, coisa boa, pessoal. Nós temos que admitir, é tanta coisa boa que a gente fica até perdido. Sobre qual notícia nós vamos dizer aqui, tá? Falando em coisa boa, falando também em coisa boa. E o nosso capitão hoje, em Uberaba. Olha isso aqui. Quem quer capitão, volte e comenta. Volta, capitão, aí, ó. Está travando aqui, mas é do próprio vídeo, tá? Vou colocar aqui um vídeo que esteja melhor aqui, para que você possa assistir. Pronto, está na mão aqui, é rápido e direto. Rápido e direto. Opa, calma, um segundo. Tá bom? Já lhe convido para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Você está vendo que é conteúdo diário aqui, tá? Aí, ó. É o próprio vídeo, tá? Está travando ali, parece que a pessoa, talvez, deve ter salvo, deve estar fazendo live. Então, às vezes, a gente sabe que durante a live, às vezes, lá no ao vivo, né? Live ao vivo. Enfim, é ao vivo. E aí, às vezes, tem aquela, aquela, fica travando um pouco. Afinal, são internet de celular, tá? Nós sabemos disso aí. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você que assistiu o vídeo todo, comenta. Eu assisti o vídeo todo. Valeu!